Se aproxima a escola estadual Girasol, foi criada em 31 de outubro de 1986. Responde pela gestão da escola o senhor Piratã Rocha Brito. A escola oferta o ensino fundamental 2 para uma demanda de 317 alunos matriculados. Essa unidade de ensino desenvolve os seguintes projetos. Brincar e aprender com jogos, biblioteca ativa e outros. Música 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 Música